Em outubro de 2022, um círculo misterioso apareceu em uma plantação de trigo em Ipuaçu, em Santa Catarina. O agroglifo foi notado na manhã de 4 de outubro deste ano por moradores da cidade. De tempos em tempos, essas estranhas formas geométricas aparecem em plantações, ganhando espaço na mídia e deixando as pessoas agitadas com todo esse mistério. Elas já apareceram em várias partes do mundo e sempre que aparecem, geram inúmeras discussões sobre a sua origem. O agroglifo que apareceu na cidade de Ipuaçu, chamou a atenção da população local e gerou especulações sobre atividade de alienígenas. E esta não é a primeira vez que ela aparece por essa região. A primeira vez foi em 2008. Já nessa mesma propriedade, a primeira vez que ela apareceu foi em 2013. Por terem origem desconhecida na maioria das vezes, a aparição dessas imagens alimenta a imaginação de vizinhos e embates entre ciência e ufologia. Alguns agroglifos acabam sendo fraudes feitos escondidos por humanos, mas há aqueles que ficam sem explicação e por isso são atribuídos a alienígenas, como é o caso desse que apareceu em Ipuaçu agora em 2022. Algumas pessoas acreditam que essas imagens são pontos de referências feitas por alienígenas para serem vistas de cima. Outras acreditam que possam ser até mesmo portais. Essa seria a quinta na região desde 2008. A prefeitura de Ipuaçu afirma que a cada novo agroglifo aparecem cerca de 2 mil pessoas para vê-los. Luiz Prat Júnior, do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina, investiu tempo no local para colher amostras de terra, das plantas, ouvir testemunhas e coletar imagens do desenho com cerca de 700 metros quadrados. Não foram identificadas pegadas humanas no desenho, descartando que o agroglifo tenha sido produzido com cordas ou madeira. Além disso, a forma como a vegetação estava deitada foi analisada, descartando a ação humana. Ipuaçu, de cerca de 7 mil habitantes e localizada a mais de 500 quilômetros de Florianópolis, já é conhecida como a cidade dos ETs. O acontecimento nesse ano tem aquecido o turismo no local.